Essa turma é a maneira Você pensa que muito me conhece A lua também tem uma paz escura A minha luz é verde e sem aquelas A gente apaga e ninguém vai me curar E quem não sabe que eu sou tão legal Se todos os meus olhos me seguem A luz que voou é tarde natural Eu gostei de usar o resultado e levar a sério Um exergérico de roupa nova Coneca E a mim com caras de anjos Meu coração vai ficar forte, mas não presta E tem que fazer na vida muito mamãe Se alguém entrar na onda do meu bar E você se não tem o meu perfume Até quem se desgantado virar E não me vai se mostrer todos os filmes E agora os meus gatinhos e gatinhas E agora os meus gatinhos e gatinhas E agora os meus gatinhos e gatinhos e gatinhas Obrigado.